O tema deste ano é oportunidades, desafios e tecnologias para as indústrias eletrometal mecânica e construção civil. Nessa área externa, o espaço é das empresas. A exposição e demonstração é de novidades. Ferramentas que prometem facilitar o trabalho do dia a dia e ainda melhorar a produtividade usando tecnologia. Esse ano, a Eletrometalcom ganhou a denominação de fórum. Hoje ele tem um ar muito mais técnico de discussão entre a indústria e os consultores do Senai, com foco muito mais no ganho de produtividade. É uma troca de ideias, é compartilhar as informações. Hoje nenhuma empresa consegue talvez produzir sozinha. Esse compartilhamento fará com que as indústrias sejam muito mais competitivas. Essa aqui é a unidade móvel de automação. A ideia é mostrar que ela está presente em diversos setores, não só na indústria, mas também no setor de transportes, na construção civil, na área agrícola. E não é para substituir as pessoas, é para somar. Toda automação implementada é para melhorar os processos e as pessoas acabam tendo a necessidade de se capacitarem para poder operar nesses processos. Ou seja, mudou a forma de trabalho, então as pessoas precisam se capacitar na área de automação para poderem atuar nos processos que hoje estão cada dia mais automatizados. Essa sala é a dos selecionados para o oitavo prêmio de projetos inovadores. Foram 34 inscritos. Entre os vencedores, o da Unifil de Londrina ficou em terceiro. Alunos do quarto ano de engenharia civil elaboraram um desarenador para tratamento e reuso da água em canteiros de obra. A ideia é retirar os resíduos sólidos da água de lavagem das betoneiras. O resultado é uma água praticamente limpa. A água está pronta para reuso, porém ela tem um pH muito elevado. Então, para você poder utilizá-la corretamente ou então despejar nas galerias proviais, você tem que diluir ela com água da chuva. Diluindo com água da chuva, você pode utilizar para lavar calçadas, fins não potáveis. O segundo lugar ficou com a PUC de Minas Gerais. Estudantes de engenharia mecânica criaram um detector de bebês e animais esquecidos dentro de veículos. O sistema usa um sensor de presença e emite até SMS. Essa notificação viria a localização exata do seu veículo, podendo anexar também autoridade policial, médica ou parentes para estar sabendo também da localização do veículo. Juntamente com uma buzina que solta pulsos para tentar alertar quem está mais próximo e acelerar o socorro. O vencedor foi o projeto do Instituto Federal de Mato Grosso. Alunos do curso superior em controle técnico de obras levaram o prêmio de 10 mil reais. Eles desenvolveram um bloco de concreto, mas substituindo parte da areia por isopor, usado e triturado. Além da questão ambiental, garantem que o produto tem outras vantagens. Vai ficar mais leve, ele vai ganhar resistência térmica e acústica. O evento acontece no Senai, na rua Belém, número 844 e funciona das 4 da tarde às 10 da noite.